Preso com drogas, homem alega que entorpecente era da mãe dele. Rapaz, eu fico... Eu fico... Tira ele, cara! Dá uma vida com uma situação dessa, rapaz! Qual o amor que um pescoço de garrafa desse tem pela mãe, rapaz? Calma, em nome de Jesus Cristo. É de calma, Adel! O cara foi preso com a droga e disse que a droga é da mãe dele, rapaz! Eu não gosto nem de falar... Eu não gosto nem de falar, corpo, que a tia... Pelo amor de Deus, não, Chico. Quem quiser xingar, que xingue, mas você não pode xingar. Eu não tô xingando não, Chicoinha. Tô xingando não, é porque é revolta, rapaz! A única droga que a tua mãe tem é tu! Só pode! Ora, mas se xingou! Outro homem também, gente, foi preso com dois tabletes de maconha pela DEPRI. O Francisco Filho, o xodó do Siqueira Júnior, o repórter que não gosta de usar máscara. Ele coloca uma rede no lugar da máscara, tem mais detalhes. E quem espalha pra geral é o Rafael. E quem espalha pra geral é o Rafael, eu, 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 eu. A Delegacia de Prevenção e Repreensão a Entorpecentes, a DEPRI, conseguiu prender no dia 12 de maio, quarta-feira, ontem, duas pessoas, dois traficantes. A primeira prisão aconteceu na região da Taboca do Pau Ferrado, na zona sudeste de Teresina, no Grande Dirceu. Lá eles foram em um sítio luxuoso, com piscina e tudo, e os policiais encontraram, olha só, em um armário fechado, dois quilos de skunk, que não é a banda, não, mineira. Esse entorpecente, o skunk, é a super maconha. Lá, um profissional, maltaxista, que não é profissional nenhum, foi preso. Ele disse que é o dono da Boca, juntamente com a mulher dele. Ele foi preso e levado para a DEPRI. Por isso, acredito que lá, no sítio, é uma espécie aí de local onde as facções criminosas se encontram. Está preso, uma taxista. Durante a tarde, olha só, foi preso. Lá no Dom Avelar, na região leste, já, nos extremos, um homem faccionado com várias passagens pela polícia. Lá, entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado. E o cara, olha só, é homicida. No passado, ele matou, um desafeto aí, com 40 facadas. Traficante, homicida. E outro detalhe, no momento da prisão dele, ele disse, olha, a droga não é minha não, é da minha mãe. Leve ela, prenda ela. Que cara de pau, hein? Foi preso. A mãe, coitada, é inocente. Mas ele, querendo, ó, se livrar, colocou a culpa nela. Só que a polícia não acreditou muito nisso, não. Ele está preso e também agora está à disposição da justiça. Durante a busca, um sítio até bem estruturado, inclusive com piscina, entendeu? Um aro de lazer e aí, em um dos armários lá, em um compartimento trancado, encontramos dois cílios de skank, né? Que é um entorpecente, é... Super maconha. Uma super maconha, um valor bem mais caro que a maconha tradicional, né? Uma maconha normal, poder entorpecente maior. E foi dado a voz de prisão, né, ao cidadão. E conduzimos ele aqui para o Torre Flávio Grande Delito. Ele trabalhava como mototaxista. A informação que a gente tem é que, supostamente, esse sítio estaria sendo utilizado por facção criminosa, mas isso a gente precisa aprofundar a investigação ainda. Na zona leste aqui de Terezina, no conjunto do Avelar, né? Que foi preso em um indivíduo com munição de 0.40, maconha, dinheiro trocado, balança de precisão, plástico para enrolar a droga. E ele, inclusive, já possui 17 processos, inclusive por homicídio, trafico de torpecente, foi solto ano passado. Só que as investigações tinham demonstrado que a droga seria dele, que ele seria o traficante, né? Mandou ele uma senhora de idade, cidadã de bem. Nós conduzimos também agora aqui para a DEPRA e estamos autuando ele em flagrante.